Fala galera, beleza? Tranquilidade? Seguinte, gente, olha só. Hoje eu quero apresentar pra vocês uma película, eu não sei se vocês conhecem, porque é uma película que já tem algum tempo no Brasil, mas poucas pessoas conhecem. Eu sei disso porque vem muita gente aqui na DLS e chega aqui, eu explico, eu mostro a película, a pessoa nunca ouviu falar. Então eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre PPF. Essa película aqui, ó. Essa película aqui, galera, é uma película de alto brilho, que serve pra envelopamento de peças. Por exemplo, ó, eu tirei o carro zero e eu uso muito pista. Então, pra evitar que meu carro fique todo cheio de marca de pedra na frente do carro, nós aplicamos essa película, que pode ser aplicada nos faróis, no para-choque, no capu, todas as partes do carro. Essa película é normalmente, tá? Eu tô falando do PPF, no caso essa daqui, que é uma película de alta performance, ela tem uma durabilidade gigante. Mas no mercado também tem película mais barato. Tem, por exemplo, o adesivo transparente, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo aí da Autac. Autac tem um adesivo transparente que eles falam PPF da Autac, não é PPF, tá? É um adesivo vinil transparente da Autac. É um adesivo que também protege, tá? Vai proteger sim. Não vai proteger contra grandes ralados, mas vai proteger também, tá? O brilho dele não é tão intenso. Se você aplica ele no carro branco, por exemplo, a peça vai ficar um pouco azulada, né? Então, é um pouco diferente. Normalmente eu falo pra galera o seguinte, quem procura preço, acaba não tendo a qualidade esperada. Então, é um material PPF, normalmente é um material caro, tá? E é um material de alta resistência. Até deixei um pedaço aqui pra vocês verem. Pra vocês terem uma ideia. Olha só, gente. Olha a força que eu tô fazendo. Olha isso. Então, é um material que ele é muito forte. Ele tem um acabamento, assim, muito perfeito. Não dá pra ver que ele tem aplicado no carro. Esse material eu já fiz muitos carros importados com ele. Já fiz também carro popular. Embora ele seja um material caro, eu sempre falo pra galera o seguinte. Se você somar aí, ó. Você vai ficar aí, tipo, 5, 6 anos com o seu carro. E você mandar pintar o seu para-choque, o capô do seu carro, uma vez por ano. Você já pagou. Prática. Aliás, em 2, 3 anos você já pagou o material, a aplicação desse material, tá? E seu carro é repintado. Entendeu? Então, na hora de vender seu carro, quando ele é repintado, você sabe que o carro perde o valor de mercado. Infelizmente, é assim que funciona. Então, o PPF eu aconselho pra qualquer pessoa que queira proteger o carro e depois tirar, tá zero por baixo. Normalmente, eu tenho clientes que ele vende o carro com o PPF aplicado e fala, ó, esse carro tem uma película e tal. Facilita até na venda do carro. Porque o cara fala, pô, o cara é chato. O cara colocou adesivo pra proteger e tal. Então, é um material de alta proteção. Esse material também serve pra fazer bicicleta. Já fiz muita bike, né? Então, por exemplo, o cara que anda com bike cara, bike de trilha, o cara rala bike e tal. Então, a gente aplica esse material pra não ralar. Já fiz muitas motos. Moto é uma parada que eu faço muito aqui. Porque moto rala com mais facilidade. Então, eu faço bastante moto. Já fiz máquinas agrícolas. Já fiz, por exemplo, máquinas industriais. Aquelas máquinas que tem aquele painel de plástico, de acrílico. E todo mundo põe a mão, acaba riscando. Então, a gente vai lá e aplica esse material nessa peça. Fica imperceptível. E pode riscar à vontade. Se um dia tirar, ele não atrapalha. Nós temos também material regenerativo. O que é isso? É o material que, se você riscar ele, pode riscar à vontade o material. Ele não vai... Aliás, ele não vai atingir o fundo. E detalhe, esquentou, ele volta ao estado normal dele. Então, é uma tecnologia absurda, muito top, muito conhecida lá fora do Brasil. Tem poucos aplicadores ainda. Poucos lugares trabalham com esse material. E nós, a DLS, trabalhamos com esse material já há algum tempo. Então, é isso. Eu queria falar um pouco desse material para vocês. Se você curtiu o vídeo aí, deixa seu like. Já se inscreva no canal, tá? Esse ano aqui, a gente vai chegar nos 100 mil inscritos. Então, ajuda a gente aí. Bora lá, porque vai ter muito conteúdo para vocês. Me propus no ano 2024, postar bastante coisa para vocês. Fechou? Tamo junto. É nóis. Mais um vídeo da DLS para vocês. Vem com a gente que é sucesso.